Vai apitar, vai começar o jogo amigo torcedor do Brasil, se segure nas cadeiras aí amigo Atenção, autoriza Douglas da Silva A Mortabela corre frouxa no estádio Atalto Moraes em Juazeiro Pra Juazeirense Santos, tá imensa na gigantesca audiência de São Paulo Futebol na 105 A emoção do futebol 105 FM Atenção, bola enfiada, bola no alto Iã subiu, mergulhou de cabeça Chacoelho 105 FM GOOOOOOOL Da Juazeirense Cruzamento do Daniel Nazaré levantou na boca do gol Ele veio nas costas ali do Felipe Jonathan Grande anião que ele só Iã, olhos abertos Mergulhou, meteu no meio do gol João Paulo Esboçou a defesa, mas não deu Iã, camisa onde? Abriu o placar pra equipe da Juazeirense Aperta o placar 1 pra Juazeirense, 0 Zeninho da Silva pro peixe No agregado, 4 a 1 4 a 1 Vamos segurar a marimba aí, Santos Vamos segurar a marimba De cabeça De cabeça, subiu lá no Mezanino Iã pra guardar Goleirão João Paulo, por favor Chupa essa manga A emoção do futebol 105 FM Atenção, vai jogar lá dentro Lá no rebosteio Placar de 1 a 0 Vamos tirar Fique esperto aí, João Paulo 27 e 20 Atenção, Luceno Levantou, cruzou Saiu João Paulo Esburrou, para voltou Pra Patrick Fez o levantamento Olha o toque de cabeça Tauã 105 FM Chacoalhou Gool Da Juazeirense Tauã, 19 a camisa dele Quando eram passados 27 em 3 minutinhos A Juazeirense foi lá E marcou 2 gols O Santos tá desequilibrado Em campo Tauã, de novo De cabeça na bola aérea O Santos por cima Vou te dizer Seja o que Deus quiser Tá deixando o locutor Com o sistema nervoso Volado 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 Fique atento aí, Peixe Tauã Saiu pro abraço Dois pra Juazeirense Zerinho Da Silva pro Peixe Tá ficando estranho Tá ficando tudo Muito esquisito Que coisa Goleiro João Paulo Chupa essa manga Segunda E não vamos chupar mais, hein Ei, João Paulo Fique esperto aí, rapaz Tô ficando assustadinho Tá vendo pra ver Tá vendo pra ver Tá vendo pra ver 2 a 0 2 a 0 Marca pra cima do palha Passou Foi pra linha de fundo Que coisa Vai apintar o gol Corta Felipe Jonathan Esse é Tá fazendo até chover Atenção Vai trabalhando ali Ai Vídeo Bora lá no comando Olha o Kessler Limpou Fintou Soltou Na direita Praça Vai apintar Vai apintar o terceiro gol Bateu direto João Paulo Com a ponta dos dedos Meteu pra fora No cruzamento Do sapé Quase Quase A Jorzenense Marca o terceiro Atenção Olha o Kessler Recolheu Dominou Patinou Escorregou O Patrick meteu Um bolão Na canhota Vem aqui Da Jorzenense Olha o Daniel Passou pelo Pará Vai apintar o gol Deu pra trás Pirando e tirou Pega o goleiro João Paulo Evitando o escanteio Mas tá fácil A Jorzenense Chega numa facilidade Tremenda Hein Rufino Vai apintando também O Patrick Todo mundo Todo mundo Na boca do gol Olha o cruzamento João Paulo Defendeu Wendel Cabeçou Cara Cranchado Defesaça Do goleiro Do peixe Praticamente A queima roupa João Paulo Evitou Que seria o terceiro gol Ainda vem Joazenense No comando Levantou Na boca do gol Olha o Ian Limpou Vintou Girou Fora Jesus Maria José Tava desenhado O terceiro gol Da Joazenense Só que não vê Lá de trás Golpeou Para Kikoro Gramado Dificultou E muito A defesa Do João Paulo Uma senhora De uma defesa Quase o Santos Coloca o apico Na boca Do Brasil Acabou Sobino Do peixe Santos Perdeu Mas levou Joazenense Dois Iã Itauã Em três minutinhos No primeiro tempo Aos 24 e 27 Marcaram os dois gols E foi só Um agregado 4 a 2 Parabéns Santos Parabéns Amanhã Três da tarde Sorteio Tudo pode acontecer Pode pegar o Flamengo Pode pegar O Santos O São Paulo Ou melhor O Santos O Flamengo O Santos